Tem uns lugares que a gente se sente em casa como se em outra vida nós tivéssemos vivido nesse lugar e esse aqui é um deles. Eu cheguei aqui, rapaz, mas pensa me sentir em casa. Aqui o parlamento, Câmara Municipal, Grandone, Câmara Municipal, Entre Rios de Minas, edifício Arnaldo de Oliveira Resende. Pois é, estamos na região da Estrada Real. Antes de mais nada, para parabenizar os servidores aqui da Câmara. Porque ao pesquisar o portal na internet, fiquei feliz da vida em saber que o portal já é ponto, já tem a extensão, domínio, ponto leg. Então não confunde com a prefeitura, tem personalidade própria. Entre Rios ponto MG de Minas Gerais ponto leg ponto BR. E o portal bacana tem um sistema de apoio ao processo legislativo, vocês estão de parabéns. Eu vim de Casa Grande para cá e tem um trecho de terra que é... Muita gente se vangloria de que... Não, eu fiz toda a estrada real. Aí eu sempre pergunto, você fez aquele trechinho de terra que tem entre Casa Grande e Entre Rios de Minas? Hã? Que? Estrada de terra? Casa Grande? O que é Casa Grande? O que é Entre Rios? Entre Rios de Minas. Olha só que legal, pessoal, a pracinha aqui, ó. Todo mundo tomando uma cerveja, comendo um churrasquinho. Ali na frente tá rolando um sambinha, ó. Eita, ferro! O Brasil é bom demais, olha lá. Olha só a turma toda aí. Caramba, bom demais. Será que eu consigo virar aqui? Não, eu acho que tá fechado. Acho que o carro não vai passar, não. Será que passa? Será que pode subir? Ou não pode subir? Vamos tentar pra dar mais uma curtida? Ah, não. Tá fechado, ó. Tá fechado. Senão eu ia passar pra dar uma curtida ali e mostrar pra vocês. Mas deixa eu contar mais aqui. Tem a Santa dos Coqueiros. Eu acho que ela se chama Manuelina, se eu não tô enganado. A Santa dos Coqueiros. Será que ela se chama Manuelina? É isso. Você que é daqui, Manuelina, que a partir de 1921 começa a fazer um monte... Opa, olha o meu irmãozinho aí. Olha o meu irmão. Oh! Ei, irmãozinho, beleza? Mais uma razão pra eu curtir esse município. Tem cachoeira aqui, hein, pessoal? Tem cachoeira. Cachoeira dos Faleiros. E a Cachoeira do Gordo. Então, mais uma razão pra você descer pra cá, hein? Aqui nós estamos entre Barbacena e Belo Horizonte. Aqui tá colado com o Conselheiro Lafayette, Congonhas. Conhece? 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 Hein? Tá ligado? Uma outra curiosidade sobre o município é que é o berço da raça campolina. Campolina, o berço da raça campolina, o campolina marchador. Pra quem não conhece, estamos falando de raça equina. Estamos falando de cavalos. Ok? Ah, ó lá na frente, ó. Ó, ó. Vou dar uma acelerada aqui pra ver se a gente pega. Olha lá. Foi só falar, olha aí. Ó. Ó. Eita. Perguntar pra ele. Ô, prezado, esse é campolina? É campolina? Mangolina. Mangolina? É, campolina com manga larga. Ô, mangolina. Campolina com manga larga. Eita, filha. O que é isso aqui, a nossa esquerda? Rapaz do céu. O que é isso? Fortíssimas emoções. Trilha Leges. Mostra o Brasil pra você que pouca gente disponibiliza. Olha isso. Aqui tem que tomar cuidado que tem um certo movimento. Hospital Cassiano Campolina. Opa, então a raça campolina é o sobrenome de uma família aqui, ó. Hospital Cassiano Campolina. Que legal, rapaz. Que bacana. Dá uma volta aqui nessa praça que tem esse corinto aqui. Se você gostou desse vídeo, peça o teu like. O teu joinha. Se você tá no Insta, clica no coração. Se você está no YouTube, o polegar pra cima. O joinha. Inscreva-se no Trilha Leges. Todo dia, um município diferente pra você curtir. Mostramos sempre o parlamento. Trocamos uma ideia, vez ou outra, sobre o processo legislativo. Não obrigatoriamente. Certo? E eu comi uma lasca de chouriço aqui, maravilhoso. Que chouriço maravilhoso. Uma lasquinha de chouriço, apesar do ácido úrico não permitir. Mas eu pequei. Eu pequei. Fortíssimo abraço e amanhã, outro município no Trilha Leges. Tchau. Tchau.